No primeiro vídeo dessa playlist aqui, que se você não viu, deveria ver, eu te desafiei sobre a ideia de que basta meia dúzia de indicadores e pronto. Você já sabe analisar uma ação, você já sabe comprar as melhores ações da Bolsa de Valores, já tá tudo tranquilo, com meia dúzia de indicadores de métrica, você nem precisa saber o que significa, nada disso. Vai direto ao ponto ali, só elenca ali da melhor pra pior, do pior pro melhor, você vai escolher os investimentos que vão garantir a sua aposentadoria. Eu disse que 99% dos investidores, principalmente os iniciantes, estão aprendendo a analisar ações e a investir na Bolsa de Valores do jeito errado, porque 99% dos criadores de conteúdos, influenciadores, também não ensinam do jeito certo na internet e não falam muitas verdades que existem por trás do simples fato de você pegar o seu dinheiro e começar a resolver, começar a investir em ações diretamente na Bolsa de Valores, fazer stock picking. E no vídeo de hoje, a gente vai ver se eu tô certo, se faz sentido, se não faz. Será que dá pra confiar cegamente aqui em indicadores como margem bruta, líquida, ROI, IP sobre L, PVP, dividend yield? Na hora de você escolher uma empresa pra investir, será que essa análise objetiva desses indicadores, isso vai garantir que a empresa que você está escolhendo vai se sair bem nos próximos anos? O que eu fiz aqui? Eu peguei todas essas empresas do setor elétrico, Taesa, Engie, Equatorial, Coppel, CPFL, CEMIG, Eletrobras, e separei aqui os indicadores dessas empresas em 2014. Esses indicadores aqui, margem bruta, margem líquida, margem ebítida, ROI, dívida líquida sobre ebítida, P sobre L, PVP e dividend yield. Eu levantei esses indicadores aqui e na sequência eu fiz um ranking pra cada uma dessas empresas. Peguei a média das margens aqui e elenquei, no quesito margens, no quesito ROI, no quesito dívida líquida ebítida, P sobre L, PVP, dividend yield, quais seriam aqui as melhores empresas. Fui dando nota de uma sete pra cada uma delas, depois eu somei e o resultado da pontuação foi esse aqui. E depois do resultado eu comparei o retorno que essas empresas teriam dado pro investidor. Então a gente tem aqui a empresa que teria ficado em primeiro lugar, por conta desses aspectos quantitativos, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto até sétimo. E depois eu fiz uma comparação disso com as empresas que realmente trouxeram os melhores retornos pro investidor, considerando inclusive o reinvestimento dos dividendos nesse mesmo período de 10 anos, pra gente ver se ter feito essa análise naquele momento teria sido a melhor opção, teria trazido os melhores retornos pro investidor, essa análise puramente baseada em indicadores. E assim como muita gente tá fazendo agora, né, pra os próximos 10, 20 anos, tá fazendo exatamente isso, investindo meio que na doida, na cega ali, pra ver se encontra as melhores ações que vão garantir a sua aposentadoria. Então, lá em 2014, a Taesa, ela tinha uma margem bruta de 88%, margem líquida de 60,49%, uma margem ebítida absurda de mais de 100%. E aí se pergunta, como assim, Badu? É claro, aqui a gente tem alguns fatores do resultado dessas empresas, depreciação, inclusive, que pode causar ali um efeito no lucro, que não tem muito efeito caixa, e às vezes elas podem ter, inclusive, um ebítida maior do que a própria receita. Mas eu não vou ficar analisando isso aqui, porque o objetivo é justamente a gente pegar essa análise aqui na cega, com base apenas nos indicadores, e ver o que teria acontecido. Um ROE de 21,42%, dívida líquida de 2,47%, P sobre L de 7,17%, PVP 1,54% e um dividend yield de 15,57%. Então, aparentemente, aqui em 2014, eu olharia para a Taesa e falava, essa aqui passou no filtro. Eu acho que dá para a gente analisar um pouquinho mais a fundo. Mas os indicadores aqui, aparentemente, muito bons. A Engie, ela tinha margens menores que a Taesa, uma margem bruta, menos da metade, margem líquida, um terço, mais ou menos, aqui, a margem ebítida 35,38%, um ROE maior, 24,46%. No quesito dívida líquida ebítida, a Engie bem menos alavancada, então mais interessante. No quesito P sobre L, a gente tinha aqui a Engie mais cara, PVP muito mais cara, um dividend yield muito menor. Então, batendo o olho aqui, a gente já poderia até dizer que a Engie estaria perdendo para a Taesa, certo? Equatorial, margens menores que a da Engie, margem líquida menor que a da Engie, margem ebítida menor que a da Engie e a da Taesa, o ROE maior que o da Taesa e menor que o da Engie, uma alavancagem aqui do ebítida um pouquinho maior, maior o dobro, na verdade, que a da Engie, mas menor que a da Taesa, P sobre L, 10 cravado, P sobre VP, 2,25, e um dividend yield pífio de 1,41%. Copel, 19,78, 8,66 de margem líquida, margem ebítida 16,93, ROE 9,05%, dívida líquida sobre ebítida 2,05, P sobre L, 8,88, PVP 0,8 e um dividend yield horrorosinho de 0,66%. Vamos lá, que negócio está ficando bom aqui. CPFL, margens baixas, na casa aqui, em linha com o que a gente estava vendo aqui, na Copel e na Equatorial, ROE 13,67%, uma dívida líquida sobre ebítida de 3,84, e aqui já começou a ficar um pouquinho mais alavancada que as outras, P sobre L, esticadíssimo, PVP muito esticado também, principalmente para esse ROE, mas não vamos ficar relacionando nada disso, e um dividend yield de 5,56%, que até que não era de se jogar fora, não era ruim. Para 2014, se você fosse comparar com a Selic, você ia achar péssimo, mas também não estamos falando sobre isso. CEMIG, margens agora voltando a dar uma melhorada, 34,48% margem bruta, 16% margem líquida, 31,5% margem ebítida, o ROE aqui começou a ficar bom, 27,8%, dívida líquida sobre ebítida 1,88, P sobre L, 6,11, PVP 1,7, dividend yield 25,14%. Aquela galera que adora caçar um dividend yield, ia gostar da CEMIG em 2014. Eletrobras, coitadinha, 61% de margem bruta, margem líquida negativa, devia estar dando prejuízo, com certeza se estava dando prejuízo, margem ebítida 3,59%, ROE, 5,4%, menos 5,4%, na verdade, dívida líquida sobre ebítida, lá na casa do chapéu, 29,8, estava muito endividada, parecendo que ia quebrar, P sobre L, menos 6,18, aliás, estatal nesse período aqui, meu amigo, eu tenho até medo, viu, P sobre VP, 0,33, barata, não dá para dizer que estava, não dá para dizer que estava caro pelo PVP, e o dividend yield 40,6%. E o que esses indicadores aqui, mais ou menos mostram para a gente, só para você entender, quando a gente está falando aqui de margens, as principais linhas da DRE, capazes de afetar o resultado, e as margens de uma empresa, são custos dos produtos vendidos, e serviços vendidos, despesas e receitas operacionais, resultado financeiro, e os impostos sobre o lucro, é o que afeta as margens, depois das margens, você vem aqui para a rentabilidade, e o que você deve ter aprendido, na maioria dos vídeos, cursos pagos, inclusive, é que quanto maior o ROE, melhora e acabou, é isso. Então, no máximo, você vai ver ali alguém que vai te dizer, para comparar sempre empresas do mesmo setor, e olha lá, mas é isso, é a rentabilidade. A rentabilidade é o que? Você tem os indicadores relacionados à DRE, como é o caso da margem líquida, aqui que a gente tem, isso mede a eficiência da empresa em gerar lucro, então, quanto da receita, virou lucro. Quanto maior, melhor? Sim, só que não existe milagre, não existe almoço grátis, mas aqui você chegaria à conclusão de que a Engie é a melhor e pronto. Você precisa analisar outras coisas. A rentabilidade, o ROE, o Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, relaciona o lucro com o patrimônio dos sócios. E aí, falando agora de dívida, você pega aqui, dívida líquida sobre EBITDA, quando você considera o EBITDA, um indicador do potencial de geração de caixa, quanto maior essa alavancagem aqui, você vê a CPFL estava bem alavancada, maior o risco da empresa não conseguir cumprir, com o pagamento de suas dívidas onerosas. Se a dívida líquida for negativa, por exemplo, o risco é muito baixo nas ações, não era o caso aqui, de nenhuma delas com dívida líquida negativa. Mas enfim, vamos para o que interessa. Fiz a média aqui desses indicadores, dei nota, elenquei aqui, de uma a sete em cada uma delas, a melhor empresa em cada um desses indicadores, e fui fazer o meu ranking. A primeira colocada ficou com 35 pontos, a segunda com 30, terceira 26, quarta 22, quinta 21, sexta 19, a última, a sétima colocada com 15 pontos, segundo esse meu ranking aqui. A CEMIG foi a primeira, então se você fosse olhar puramente esses indicadores em 2014, você ia olhar e ia falar assim, a CEMIG é a melhor de todas. A segunda foi a Taesa com 30 pontos, a terceira foi a Engie com 26 pontos, a quarta, a Equatorial com 22, Eletrobras em quinto com 21 pontos, Coppel em sexto, e em sétimo a gente tinha a CPFL. Esse era o ranking, então se você fosse olhar só os indicadores ali, você ia achar isso aqui, você ia falar Coppel, CPFL, Eletrobras, Equatorial, não, CEMIG, Taesa e Engie, sim. Só que qual teria sido o retorno dessas empresas, se você tivesse investido nelas em 2014, e reinvestido os dividendos até 2024? A primeira colocada seria a Equatorial, com mais de 670% de retorno nesse período. Lembrando que Equatorial ficou em quarto aqui. A segunda teria sido a Eletrobras com 414%, lembrando que Eletrobras ficou em quinto. A terceira teria sido a Taesa com 361% de retorno, lembrando que a Taesa ficou em segundo. Depois a gente tem Coppel com 307%, Engie com 188%, CEMIG com 159% e CPFL com 150% de retorno. Ou seja, as empresas que você teria olhado ali e acreditado que seriam as melhores opções para você investir, não foram as que trouxeram os melhores resultados. Você tem a Taesa ali, que ficou em primeiro, mas aqui em terceiro, quando a gente olha para os retornos nesse período. Você tem a Engie, que ficou no miolinho ali também, que tinha ficado em terceiro, se eu não me engano. Mas, no geral, uma maluquice, né? E por que que isso aconteceu? Por que que o desempenho não foi igualzinho ali à classificação? Porque o desempenho de uma empresa não é só uma questão de números. E agora eu preciso que você preste atenção aqui no que eu estou te falando. O desempenho tem tudo a ver também com o risco que a empresa está correndo naquele período, com a governança, com a estratégia de empresa de longo prazo. Se você olhar aqui a Equatorial em primeiro disparado, tem tudo a ver com a estratégia da empresa. Se você ignorar o contexto e focar só nos indicadores, você não consegue ver o iceberg por baixo da ponta ali, que pode afundar os seus investimentos, o seu barco. E nem os ativos com muito potencial, que às vezes não parece que tem. Além disso, muitos desses indicadores aqui não estavam ajustados para fatores não recorrentes, ali como a venda de um ativo excepcional da empresa, uma despesa extraordinária. Então, esses eventos não recorrentes, eles podem inflar ou desinflar ali os indicadores, os resultados, mascarando o real potencial de cada uma dessas empresas. E eu não ajustei isso daqui propositalmente para te mostrar que, muitas vezes, esses números cruz não contam toda a história. Um indicador inflado ali por um ganho não recorrente, ele pode te enganar a ponto de te fazer acreditar que tal empresa é mais lucrativa ou mais eficiente do que ela realmente é e do que outras. E quando você escolhe investir apenas com base nesses números, você se exime do resultado de estudar a fundo o negócio, o setor, a governança, a atratividade da empresa, enfim. No curto prazo, isso pode até funcionar se você compra as ações e elas sobem. E aí parece que está tudo certo. Sempre que você compra uma ação e ela sobe, funciona, dá certo. Você não quer saber de nada, você não quer saber o que foi aquilo, você só quer saber de que você é um gênio, você conseguiu, você começou a investir esse ano e já está conseguindo encontrar as melhores empresas. Quando você compra e sobe, é isso que acontece. É isso que tudo dá certo, quando você compra e sobe. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes a volatilidade, ela vai fazer esses preços das ações caírem, ficarem de lado por um tempo, enfim. E é justamente nesse momento que a sua convicção vai ser testada. Se você tiver estudado bem as empresas, compreendido os seus resultados, os fundamentos, os riscos, os setores, você vai ter mais segurança para continuar investindo e não vender na baixa. Sua convicção vai ser testada. Só que se você não tem convicção, não tem o que testar, você vai reprovar no teste. É difícil você manter essa disciplina se você só olhou meia dúzia de indicadores, como eu falei, e decidiu investir em determinadas ações. Quando as ações caem, uma estratégia baseada só em números não costuma dar certo. A não ser que você terceirize logo isso, invista em algum ETF e tal. Mas isso, quando você faz o stock picking apenas com base em números, acha que está montando a carteira de investimento mais linda do mundo, isso não costuma dar certo justamente por causa dos aspectos comportamentais, porque as ações não sobem em linha reta. Então mesmo se você escolher as certas, você pode fazer merda em determinados momentos. Tem toda a questão da insegurança, falta de convicção, tudo isso faz o investidor abandonar o barco na hora errada, consolidando ali um baita de um prejuízo que poderia ser evitado e muito lucro que ele poderia ter. Além de tudo, é muito importante você entenda que retornos maiores geralmente estão associados a maiores riscos. O que acontece muitas vezes é, o investidor olha para os fundamentos e por medo ele evita as empresas um pouco mais arriscadas, empresas com maior potencial de crescimento, turnaround, prefere investir nas mais redondinhas possíveis, nas empresas mais lindas e depois ele fica querendo retornos estratosféricos nessas empresas. Isso não vai acontecer e não tem problema. Não tem problema você olhar para uma empresa e falar assim, olha, essa empresa aqui redondinha e tal, nesse período me deu 200% de retorno, 250%, 190% e essa daqui deu 400%, 500%, 1000%. Isso aqui você vai comparar, você vai estar chegando à conclusão completamente equivocada talvez. Essa empresa que te deu um retorno menor, você precisa entender que você correu muito menos risco investindo nela também muitas vezes. e aqui deu um retorno maior, você correu risco pra caramba também, você teria corrido muito risco. O erro mais fatal é justamente esse, é olhar para o desempenho passado, ver as empresas que mais subiram, que mais se valorizaram e achar que você vai investir nela e tudo vai dar certo de novo e vai continuar assim. A empresa que teve esse grande retorno no passado, ela pode ter enfrentado grandes riscos, como eu falei, para conseguir entregar isso daí, por isso que as ações caíram tanto para depois subir e nada garante que esse cenário vai continuar assim e que essa empresa vai continuar entregando esse retorno. O ponto aqui é simples, não se deixe enganar por indicadores isolados e muito menos por gente que quer te vender curso, te vender qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ideia de que você vai conseguir investir bem apenas com base nisso. Indicadores são importantes, são bons filtros, você pode até utilizar isso como um filtro, mas é só uma parte da equação. O investidor inteligente precisa olhar um pouquinho além dos números e entender os riscos, ajustar fatores de não recorrência, como eu falei, considerar o cenário macroeconômico, o setor em que a empresa opera, tudo isso. Se você apostar tudo em números, você pode até ganhar uma hora ou outra ali, mas quando o vento muda, você perde muito mais dinheiro. Vai por mim. Então, se você é novo por aqui, inclusive, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. Quem já é de casa, espero que tenha gostado também do conteúdo, deixa o like aqui também para fortalecer a nossa parceria. Afinal, o conhecimento é o que realmente vai te fazer livre para tomar as melhores decisões no mundo dos investimentos. Conhecimento e não hackzinho, beleza? Então, assiste os outros vídeos dessa playlist aqui também, que eu garanto que você vai aprender muita coisa. Um abraço, tamo junto. Valeu!